E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E também me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu posto vídeos ensinando músicas todos os dias, ensino violão, teclado, posto um pouquinho sobre meu dia, vlogs, também mostro um pouquinho sobre os shows onde eu participo e falo sobre algumas coisas aleatórias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar conhecendo. E se gostar, se inscreva nele. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino Acalma o meu coração do Anderson Freire. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi. O acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré. O acorde de Mi menor, que vai ter a nota Sol, Si e Mi. E o acorde de Lá menor, que vai ter a nota Lá, Dó e Mi. Apenas esses acordes. O Sol maior, Dó maior, Ré maior, Mi menor e o Lá menor. E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Sol maior, a nota Sol na mão esquerda. Para o acorde de Dó maior, a nota Dó na mão esquerda. Dó maior, Ré, Mi menor e o Lá menor. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser as duas mãos juntas. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. As duas mãos. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. 1, 2, 3, 4, E. 1, 2, 3, 4, E. Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O vento está soprando